Nós estamos vivenciando os eventos climáticos extremos numa segunda versão, depois de 2014, talvez uma das piores. O setor elétrico, por exemplo, que a matriz hidroelétrica do Brasil é o forte nosso para a geração da energia elétrica, estamos vivenciando uma crise parecida com a do apagão lá nos anos 2000 e 2001. Então, o que nós temos que recomendar a todos é o seguinte, estamos todos fazendo a lição de casa com o uso racional da água. Nós temos que seguir as orientações dos planos que já existem, planos de contingenciamento, da defesa civil, dos comitês de bacias, as recomendações que o consórcio do PCJ tem. Nós temos no nosso site, água.org.br, 30 mandamentos para comportamento na enciagem que vão de recomendações para municípios que têm que utilizar caminhões-pipas, que pode parecer simples, mas o caminhão-pipa resolve, ao menos momentaneamente, o problema de crise em determinados bairros, em determinadas residências. Só que para você ter o caminhão-pipa, você tem que ter o caminhão-pipa cadastrado. Nós temos aí na região de Limeira municípios como Corderópolis, que está se utilizando de água de cava de mineração para completar o seu abastecimento. Só que quando você precisa fazer o recalque dessa água de mineração, você precisa de tubulações, de engate rápido. Aonde elas estão? Aonde eu posso contratá-las? Então, na realidade, o que nós precisamos é seguir os 30 mandamentos do consórcio, como eu disse, está no água.org.br, porque elas são desde medidas muito simples até medidas mais severas, como ter que fazer compartilhamento de água com a zona rural e reservatórios particulares, para que possamos chegar até o mês de dezembro, onde as chuvas realmente estão previstas, e possamos superar mais um ano desse ágeis. Então, resumindo, deixa eu só falar. Estamos há quatro anos com chuvas 17% a menor que as séries históricas. Não tem nascente que resista a isso, né? Porque o nosso lençol freático está muito empobrecido.